De novo? Vamo! Vamo que era outra vez não funcionou Eu tenho um amigo pra fazer Mas não tem missão de dirigível? Não tem Não, é porque nem tem dirigível, né? Fala, você tem um amigo Ele é meio interior ali de... Ah, fechou! E o Paraná Ele tem uma Nike de 400 Mega Com upload de 400 Mega também É, então Eu... Eu já Eles não to esperando a OI liberar aqui a minha Já tá aqui porque eles trouxeram até uma parte da rua Com o processo de operação E a OI, ela te garante Pelo menos 50% do seu download em up Então, por exemplo Eu peguei... Eu já vou pegar o pacote de 500 Que aí chega a 250 No mínimo Da hora, cara E assim... Tá bem mais barato Do que... A concorrente Claro Hoje eu tenho a Clara Aqui, é claro Faz 115 reais Por 300 Mega De down Só que de up Ela só dá 8% É bem cagado, cara De vez em quando eu tenho... Tem um baixo de 24 Mega Just Eu na... Na OI Eu vou pagar... 115 O mesmo valor Por 500 Mega de down E 200 de... Uhum 250 Deu Estão sendo a cidade E onde... E na rua que eu moro Não tinha fibra ainda, cara Aqui também Eu to falando É... Entendeu, cara? É muito bizarro, cara Tipo... É no meio da cidade, cara Não tem... E a capital É... Você sabe qual é o grande problema do Rio de Janeiro? Não, pode falar É que o Rio de Janeiro é o seguinte Você tem dois... Eu sempre... Ó... Tem gente vindo... Que porra é essa? Não entendi esse símbolo, mas enfim Ah... O cara atacando aquela granada de fogo Toda a granada de fogo Mano Ó... Tá ali, tá aqui Aqui, tá aqui embaixo Errou, né? Ainda ficou aí Nossa, boa, Léo Tem uma ali, tem uma ali, ó Tem uma ali Tem uma ali Tem uma ali É, só o Lobo Ah, o Lobo O Lobo caiu na fenda Pô, a Lhama foi pra fenda, cara Como assim? A Lhama foi pra fenda O Lobo foi pra fenda O meu sonho é entrar na fenda do Kenny Fui Mas ele... É... É essa fera aí, bicho Vai falando, David Ai, caralho Cara, então, olha o seguinte Você tem dois de Rio de Janeiro Eu sempre que me falo assim Tem pessoas que falam assim Ah, eu adoro Eu sonho conhecer o Rio de Janeiro Eu sempre pergunto Você quer conhecer o Rio de Janeiro Ou você quer conhecer o Rio de Janeiro Ou você quer conhecer o Rio de Janeiro da Globo? É Entendeu? Porque o Rio de Janeiro da Globo Ele é compreendido entre o aeroporto Santos Dumont E a Barra da Tijuca Sim Entendeu? É aeroporto centro da cidade Zona Sul E a parte da Barra da Tijuca Louguinha, cara Obrigado pelo seu fogo, meu mano Seja muito bem-vindo Exclamação Enches Não é sacanagem não, tá? Tem noção Tem uma Minha mãe Minha mãe Trabalhou 40 anos Na mesma empresa, né? Vira e mexe Ela tem que falar Com a mulher da TAM Lá em São Paulo Aí essa mulher Virar me mexer Perguntar pra minha mãe Olha, a gente aqui, ó Muita Fiquei 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 Isso Fiquei Fiquei Muita é e essa mulher ela é o meu calma deixa eu te ver o centro calma aí só me dá uma atenção aí Leone das matemática do boot E aí essa mulher tem que perguntar o problema que eu não sei da praia eles acham que no Rio de Janeiro todo mundo é assim antes da internet no caso né entendeu entendeu aqui eu tô a de ônibus eu tô a